Sexta-feira. Sexta-feira de novo aí, teu bicho estava lá. Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 25ª Sessão Ordinária de 2023. Peço, senhor secretário, que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilson Aparecida dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Doze vereadores presentes. Convido o vereador senhor Mauro Vieira Machado para ler uma passagem da Bíblia. Eu não posso fazer uma ordem da Bíblia. Mas, se eu queria mesmo, eu posso fazer simbólico. Entendeu? Sabemos, irmãos, amados por Deus, que sois do número dos escolhidos. Porque o vosso evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é Espírito Santo. E isso com toda a abundância. Damos início ao expediente de uma hora e trinta minutos. Em votação, a ata da vigésima quarta sessão ordinária de 2023. Aqueles que foram encontrados que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Peço, senhor secretário, que faça a leitura das matérias recebidas. O ofício número 134-2023. Requerimento número 888-2023. Autoria, vereador Vande Augusto Rodrigues. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número 88-2023, de autoria do ilmo, vereador Vande Augusto Rodrigues, União Brasil, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Falemos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honra e dignificam a esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto, de Camargo Filho, prefeito municipal. O ofício número 135-2023. Requerimento 95-2023. Autoria, vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número 95-2023, de autoria do ilmo, vereador Mauro Vieira Machado, PT, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Valemos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto, de Camargo Filho, prefeito municipal. E aí, como eu vou fazer com essa visão? Obrigado. Isso aqui é outra coisa. Então, pula aqui agora. Aqui faz parte desse tipo. Não seria aqui. Fechou. Pode deixar. Dá. Aqui. A gente vai agora, então. Convite. Cerimônia de formatura. Os formandos do curso de graduação do ano de 2023 da instituição de ensino Anhanguera sentir-se-ão honrados com a presença de vossa senhoria e Ilma Família, a solenidade de formatura. Data 1º de setembro de 2023, horário 19h, local auditório Rubens Caetano, Guedade, São Paulo. Os ofícios encontram-se na Secretaria de Exposição dos Vereadores. O projeto também encontra-se na Secretaria de Exposição dos Vereadores. Projeto não, perdão, convite. Passamos à leitura dos requerimentos. Requerimento número 113, de 2023. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Ordalina de Almeida. Senhor presidente, Requeiro, obedecida às formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Ordalina de Almeida, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 21 de 8 de 2023. Requeiro ainda que, após a deliberação, desse ciência à família enlutada. Plenário vereador, Roberto Rolinda Silva, 22 de agosto de 2023. Vereador Nelson Prestes de Oliveira, PSDB. E segue assinado por todos os vereadores. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 115, de 2023. Corrigindo aqui. Requerimento número 114, de 2023. Solicita informações sobre as árvores retiradas do Torre Hotel. Senhor presidente, Requeiro à mesa ouvir do egrégio plenário e atendidas às demais disposições regimentais, que seja disponibilizado informações sobre as árvores retiradas do Torre Hotel. Primeiro, quantas árvores foram retiradas do prédio do antigo Torre Hotel? Segundo, quais eram as espécies retiradas? Havia necessidade de autorização ambiental para o corte? Terceiro, o que foi feito com as árvores cortadas? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa todas as informações pertinentes ao requerimento e, havendo informação que não seja de domínio público, que seja devidamente identificada, a fim de evitar exposição indevida. Justificativa. Faço requerimento em virtude da minha função fiscalizatória. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 18 de agosto de 2023. Vereador Vande Augusto Rodrigues, União Brasil. Em discussão, em discussão, requerimento. Coloco requerimento em votação. O Ninto faz-se embora. O mesmo faz nominal. Nos termos do artigo 188, parágrafo 1º, faremos a votação de forma nominal, porque a gente tem uma impossibilidade técnica hoje. Então, faremos no modo antigo, caso algum vereador seja... Vamos explicar, que acho que os novos não estão acostumados. Quem for a favor do requerimento, permaneça sentado. Aqueles que forem contrários, que se levantem, por favor. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 115, 2023. Solicita informações sobre os cursos da FAPETEC oferecidos aos professores. Senhor presidente, requer à mesa, ouvido a igreja e plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja disponibilizado informações sobre os cursos da FAPETEC oferecidos aos professores. Primeiro, Quais são os cursos oferecidos aos professores? Qual foi o método adotado para a escolha dos cursos? Segundo, Qual a modalidade de licitação utilizado na contratação? Terceiro, Qual o valor gasto pela municipalidade com esses cursos no período de janeiro de 2020 até a presente data? Quarto, Há necessidade do pagamento de alguma taxa para a obtenção dos certificados pelos professores? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa todas as informações pertinentes ao requerimento e, havendo informação que não seja de domínio público, que seja devidamente identificada, a fim de evitar exposição indevida, justificativa. Faço o requerimento em virtude de minha função fiscalizatória. Plenário, Vereador Roberto Rolinda Silva, 22 de agosto de 2023. Vereador Ivan de Augusto Rodrigues, União Brasil. Em discussão, requerimento. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres colegas, público aqui presente, servidores aqui da casa e o público que nos acompanha. Esse é o requerimento que eu gostaria que tivesse sido lido na semana passada e eu até falei sobre ele na tribuna muito rapidamente. O curso da FAPETEC é um curso que a gente não sabe quando está custando, a gente não sabe quem indicou o curso, a gente não sabe qual foi o método escolhido para a gente chegar à conclusão de que esse seria o melhor curso. a gente não sabe nada disso porque o portal de licitações do município infelizmente não traz o portal de transparência, perdão, não traz essas informações para nós. E recentemente algumas professoras me procuraram que o curso da FAPETEC estava sendo exigido, chegou na pauta de um HTPC que seria exigida a cobrança de uma taxa para a obtenção de certificados da pós-graduação. seria convertido em pós, algo nesse sentido. E aí eu recebo com muita estranheza porque a prefeitura pagou com o dinheiro público, o dinheiro do caixa do contribuinte e do pagador de impostos esses cursos aos professores e agora para imprimir o certificado, para se gerar o certificado, há a necessidade da cobrança de uma taxa. Eu, sinceramente, não soube explicar à professora o porquê dessa necessidade e é por isso que eu fiz esse requerimento para a gente entender que taxa é essa, para que ela tem que ser paga e mais, a gente precisa entender qual foi a metodologia adotada para escolhas desses cursos, que esses cursos se tornaram obrigatórios aos professores, os professores já reclamaram diversas vezes da qualidade desse curso, da dinâmica como ele é aplicado, da didática dos professores, reclamaram que traziam uma série de obrigações a mais aos professores que eles não tinham, os professores que já têm a carga horária muito atribulada, porque além da aula eles têm que fazer HTPC, HTPI, HTPL, têm que preparar a aula, têm que corrigir prova, o professor no município deve ser um dos que mais trabalham e aí me surge mais esse curso com obrigatoriedade e esse curso tinha também que apresentar trabalho, gerou uma série de conflitos, uma série de problemas, então acho que a gente precisa esclarecer essas informações sobre esse curso, por isso eu peço o voto favorável de vossas excelências. Requerimento, continue em discussão. Por favor, só para, pode ir, só para eu entender, está marcando o tempo lá, vocês vão tocar a campainha? Como é que vai funcionar a questão do tempo? Marca aqui, o Odilon marca aqui. Presidente, questão de ordem, a sessão não está sendo transmitida também, é isso? Não, a sessão está sendo gravada e aí vai ter que ser publicada. É que estão me perguntando aqui. Ah, é, não está, é uma instabilidade na Americanet, a hora que falar que a internet quer Americanet, o pessoal vai entender o que está acontecendo. Então, está bom, obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, desta casa, vereador, o vereador Vande Rodrigues, mesa constituída, nobres pares, a população aqui presente, os nossos funcionários da casa, que também nos auxiliam a todo momento. Também quero cumprimentar, mesmo que seja à distância, e certamente, em algum momento, posterior a essa sessão, alguns estarão ouvindo, de todas as formas, o meu cordial boa noite. Quero aqui cumprimentar o vereador Vande, pelo requerimento, sim, tenho o meu voto de apoio, e acima de tudo, a minha preocupação, o motivo de eu estar aqui, é no sentido de que a capacitação de todo e qualquer profissional é muito importante. Partindo daí, tem cursos que estão sendo oferecidos, nós temos, sim, que buscar as informações, se foi feito um diagnóstico, se procuraram saber se esses cursos atendem à demanda dos nossos professores. Todos os professores têm muito trabalho, todos os professores cumprem muito bem a sua função, entretanto, a capacitação, ela tem que fazer parte do dia a dia, seja uma capacitação presencial, à distância, paralela, de alguma forma, tem que existir uma capacitação. Eu tenho certeza que esse requerimento é para estarmos colhendo informações acerca da forma como esses cursos foram escolhidos, somente isso. Mas eu quero deixar aqui bem claro o meu posicionamento, sou a favor para a gente estar buscando mais elementos para estarmos conhecendo o objetivo de tudo isso. Entretanto, a capacitação faz parte da trajetória de todo e qualquer funcionário público. Só, realmente, o ponto central do requerimento talvez seja essa questão da taxa, que me preocupou muito, e quanto a isso que a senhora falou, a questão do diagnóstico, só para a gente entender mais ou menos, foi ofertado o primeiro curso, ofertado não, porque era obrigatório, e aí os professores falaram, a nossa maior dificuldade de hoje não é essa desse curso, a nossa maior dificuldade de hoje é a questão das aulas não estarem sendo presenciais, era a questão dos meios digitais, eu não lembro, era alguma coisa a ver com a aula à distância. E aí eles tiveram que contratar um segundo curso, e aí acabou encavalando um curso no outro por falta de terem pedido a opinião dos professores logo de cara. Eles foram pedir a opinião dos professores no meio do primeiro curso. de toda forma, eu louvo a Secretaria da Educação de estar buscando, ainda que seja para talvez corrigir uma questão, mas nós sabemos que isso tudo também indica a necessidade de um planejamento, de um planejamento e de um diálogo com a maioria. Era isso, senhor presidente, muito obrigada pelo espaço. Eu que agradeço, vereadora, o requerimento continua em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Vande Augusto, mesa diretora, nobres colegas, população que nos assiste aqui no plenário, funcionários da casa e todos que vão acompanhar posteriormente quando dá publicação da sessão. Muito boa noite a todos. Eu pedi para discutir o requerimento, de imediato, quero parabenizar o vereador Vande pela proposição, pela propositura do requerimento. De fato, esse curso vem sendo alvo de alguns apontamentos já faz algum tempo. E o que foi colocado aqui, primeiro, nós precisamos ter todas as informações e é fato, nós temos dificuldade, muita dificuldade para obter informações por vias oficiais, o que deveria ser uma coisa que nós não deveríamos ter esse impedimento, porque existe, isso é um mandamento constitucional, um dos motivos que nós temos para estar fiscalizando e um dos fundamentos da administração pública é o princípio da publicidade, da transparência, e nós não temos essa facilidade para obter essas informações. Por isso que, muitas vezes, nós temos que protocolar o requerimento que nós não temos. E essa falta de transparência que nós observamos se reflete também quando nós temos esse tipo de situação. Os cursos são alvos de apontamento, porque os professores não foram ouvidos. Eu já falei aqui uma vez e falo novamente. É óbvio que é um direito do professor ter a formação continuada, isso é um direito consolidado e conquistado há muito tempo, é um dever da administração prover, e os professores, eles querem, sim, capacitação, mas eles querem capacitações que sejam adequadas ao que eles vivenciam na sala de aula, a realidade que cada professor vivencia na sala de aula, porque ele que está lá, digamos assim, na ponta, no final, executando ali tudo o que é proposto pela Secretaria de Educação, tudo o que é proposto pela coordenadoria, pela gestão da escola, na preparação das aulas, para fazer com que os alunos desenvolvam suas habilidades e conhecimentos. Então, se não ouvir o professor que é quem está vendo as necessidades, principalmente em uma pós-pandemia, em que nós tivemos uma alteração brutal de toda a temática pedagógica, de toda a vivência da escola, se não ouvir, nós já vêm apontando aqui desde o começo, os professores precisam ter tranquilidade para focar na alfabetização dos alunos, recuperar tudo que foi perdido durante a pandemia, e esses cursos, sem ouvir, sendo simplesmente impostos para os educadores, no volume que se foi colocado, essa é uma outra situação também, porque não é que os professores não querem, eles querem, mas eles precisam que isso seja adequado ao ritmo de trabalho que eles têm e o desafio que eles têm no pós-pandemia. E o relato é unânime, não foi respeitado isso. E agora nós temos mais essa situação das taxas, de tudo que precisa ser esclarecido. então o requerimento vem em muito boa hora porque já há algum tempo tem sido feitos apontamentos em relação a esses cursos. Então vem para nós aqui para a gente poder analisar e fazer os apontamentos necessários para que o serviço seja aprimorado. Então sou favorável, parabenizo novamente o vereador Vande pelo requerimento e peço a aprovação de todos os nobres. Obrigado. Eu que agradeço, vereador. Requerimento continua em discussão. Novamente, coloco o requerimento em votação pelo processo simbólico. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que forem contrários se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 116 de 2023. Solicita informações sobre um pequeno espaço no pátio do CEABASP. Senhor presidente, requeiro obedecido às formalidades regimentais e ouvido ao igreja de plenário que seja oficial do senhor prefeito municipal que nos encaminhe a seguinte informação de um pequeno espaço no pátio do CEABASP. Se há possibilidade de abrir esse espaço para que os agricultores consigam fazer suas cargas e descargas de um caminhão para o outro. Requeiro ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações de domínio público. justificativa. Faço requerimento em virtude de minha função fiscalizatória e que os agricultores possam estar informados sobre a matéria nessa época do ano o fluxo de compradores de fora aumenta e o espaço fica pequeno. Razão que solicito essa informação. Plenário Vereador Roberto Rolinda Silva 25 de agosto de 2023. Nelson Prestes de Oliveira Vereador PSDB. Coloco requerimento em discussão. Coloco requerimento em votação pelo processo simbólico aqueles que forem favoráveis que permaneçam sentados e aqueles que forem contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 117 de 2023. Solicita informações sobre os contratos de transporte coletivo tarifa zero. Senhor presidente requeiro obedecido as formalidades regimentais e ouvido à igreja plenária que se oficie o chefe do executivo para que nos encaminhe as seguintes informações sobre os contratos com a empresa Jundiá Transportadora Limitada. Jundiá Transportadora Turística Limitada. Primeiro Qual o número de veículos em cada um dos contratos? Quais as especificações dos veículos contratados? Qual a quilometragem total contratada? Em que data foram firmados os ajustes? Qual o valor fixo paga por ônibus em cada um dos processos de dispensa? Qual o valor pago por quilômetro rodado em cada um dos processos de dispensa? Quantos orçamentos foram realizados para as contratações? Quais foram as empresas pesquisadas na fase de orçamentos? Quais os valores obtidos nos orçamentos? Os processos de dispensa estão disponibilizados na entrega no portal da transparência conforme determina a legislação pertinente? Em caso positivo, enviar comprovação da disponibilização bem com a respectiva data. Em caso negativo, qual a justificativa? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa todas as informações pertinentes ao requerimento e, havendo informação que não seja de domínio público, que seja devidamente identificada a fim de evitar exposições indevidas. Justificativa. Faço requerimento em virtude de minha função fiscalizatória. Plenário Vereador Roberto Rolinda Silva, 25 de agosto de 2023. Nelson Prestes de Oliveira, Vereador PSDB. Em discussão, requerimento. Sr. Presidente, mesa constituída, nobres colegas vereadores, senhores e senhoras que estão aqui no plenário, muito obrigado por ter vindo assistir a essa sessão. Eu estou fazendo esse requerimento por quê? Porque a gente está fazendo uma CPI sobre o transporte escolar e eu notei que tem umas falhas nesse documento. Eu até notei aqui no papel porque a cabeça já está meio bem rodada, eu não estou conseguindo marcar, aguardar todos aqui, qual é o ponto aqui. Foi apurado na CPI do transporte escolar que houve um aumento de 40% no valor fixo e de 50% no valor variado entre os ônibus. Só um minuto, uma questão de ordem. Nosso relatório ainda não está pronto e ainda nem apresentamos. A gente já pode ter esse tema sendo abordado assim, do que foi apurado? Olha, aqui a gente pode chamar o jurídico, mas eu não vejo nenhum problema, até porque é uma informação que deveria ser de domínio público, os valores. Não, sim, mas eu digo assim, do que foi apurado, o relatório ainda não foi entregue formalmente. Mas acho que você vai... Acho que o regional... Não, eu tenho que... Eu fiz o requerimento e quero saber. Tudo bem. Quero saber desse requerimento porque, embora que você não tivesse notado, vereadora, dessa coisa, eu notei. E notei que era um requerimento formando para mim como é que está a situação desses ônibus. E eu prefiro, eu tenho que passar para todos os colegas, os vereadores. Eu gostaria só de um esclarecimento. Não, eu acho que perfeito o requerimento. O requerimento não é problema. O requerimento acho que está perfeito, sem problema. É que eu acho que ele está falando só os valores, ele não está adiantando a conclusão. Ele falou da CPI... Ele disse que conseguiu os valores pela CPI. Eu consegui o valor pela CPI. Os valores só que a CPI não tem esportes que não. Pela ordem, presidente, eu acho importante que chamo jurídico para esclarecer. Por favor, procurador, por favor. Só vou pedir que o prazo ficou contando e era tempo de questão de ordem, acabou descontando o tempo de discurso dele. Vou pedir para que volte um pouco. Procurador, por favor. Obrigado. 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 Vai ler isso aqui ou não vai? Vereador, eu vou pedir para você só não entrar no mérito das conclusões da CPI. Então, tira fora a CPI. Não, você pode falar de valor, você pode... O que você não pode é antecipar a conclusão da CPI. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, o início do contrato foi pagado a ônibus, valor fixo, 22 mil. 22 mil cada ônibus. Deixa bem... Agora eu vou esclarecer bem para o pessoal entender a situação. No começo desses contratos, desses ônibus, foi pagado 22 mil reais cada ônibus. Então, eu já vou pular aqui, não vou falar mais nada. No último contrato, de 30 de 6 de 2022, foi pagado, já pulou para 31 mil o contrato. eu achei estranho, o que causou uma estranheza, porque o valor lógico do escolar, vejam bem, o valor lógico do escolar, não vou mais ler isso daqui, está bom aí. Se é isso que todo mundo quer, está aqui, então eu vou falar aqui. Só que, veja bem, nesse documento que está indo para a prefeitura, eu quero saber por quê, por quê, só um número aqui, só um número aqui, porque eu esqueci o número. É, foi para 46 mil durante o ano. Então, vocês verem que, você, aqui vendo, quem que não está sabendo o que aconteceu? Então, esse requerimento, ele tem que mandar tudo para mim, todos os documentos certinhos. Prefeitos, é que você não está ouvindo, porque está isso, eu ia mandar um recado para você. Depois ele vai vir, prefeito, faça favor, mande para mim a coisa bem certa, porque todos os requerimentos que eu tenho mandado aqui estão vindo de qualquer jeito. Então, isso aqui, eu quero bem certo, porque eu quero saber direitinho o que está acontecendo. Eu acho que não é só eu, eu acho que todos os vereadores têm o direito de saber o que está acontecendo, porque a diferença é muito grande. é? Então, só não vê aquele que não quer. E aqui está esse requerimento. Aquele que quiser achar que está certo o meu requerimento, eu peço para todos votarem a favores. Mas aqueles que não achar que não está certo, que eu estou fazendo coisa demais, paciência. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, vereador. Requerimento, continue em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população que nos acompanha aqui no plenário, e posteriormente será também divulgada essa sessão que está sendo gravada. Quero de antemão adiantar que eu sou favorável ao requerimento, como sou favorável a maioria dos requerimentos que vêm nessa casa. A questão de ordem foi observada e obrigado pelo presidente por atender, porque é um zelo com todos nós. Não é essa preocupação, não é do requerimento. Isso daí é o direito de todos e deve saber mesmo, só que a gente não pode misturar os assuntos. E misturou a questão da CPI, como foi falado, é uma coisa. E a questão do requerimento é outra. O requerimento é válido, tem meu apoio, vou votar favorável sim, mas a gente não pode distorcer, porque quem ouve não sabe, nem sempre sabe a fundo tudo o que está acontecendo. Enquanto não tem um relatório de conclusão de qualquer processo que tramita nessa casa, fica difícil usar isso como parâmetro de justificativa para a aprovação do requerimento. Obviamente que todos os documentos e todos os relatórios que acompanham a CPI é de domínio público, todos têm acesso. Mas a questão é que distorceu o assunto do requerimento com o que está paralelo que é a CPI da casa, mas o nobre vereador tem o meu total respeito e também o meu apoio ao requerimento. Requerimento, continue em discussão. Obrigado. Boa noite. Peço dispensa dos cumprimentos de vez que já estive na tribuna. Eu vou tentar explicar o que o vereador quis dizer, é que eu acho que no meio da questão de ordem ele acabou se confundindo. Onde mora a estranheza e por que talvez ele tenha tentado linkar a situação do tarifa zero com a situação do transporte escolar. O transporte escolar o valor da alocação estava em 22 mil inicialmente. Depois de alguns meses uma outra emergencial foi para 31 mil o valor. Enquanto que o tarifa zero está em 46 mil a alocação do mesmo ônibus. Aí a gente tem um aumento só no transporte escolar em menos de um ano de mais de 40%. Um aumento que não é justificável. A gente não teve uma inflação tão alta a não ser que a gente esteja em outro país que a gente esteja usando o outro indexador mas a gente não teve uma inflação tão alta a ponto de justificar o aumento de 40% no contrato. E aí no tarifa zero fica ainda pior porque fica 46 mil mais do que o dobro do valor de locação do escolar. Eu acho que é por isso que ele quis fazer esse link para a gente entender. Ele quis usar talvez como parâmetro os valores do transporte escolar. E aí causa estranheza porque o tarifa zero a gente não tem necessidade de plataforma elevatória a gente não tem necessidade de monitor e mesmo assim está mais do que o dobro do valor inicial do contrato de transporte escolar. E aí causa mais estranheza ainda quando a gente vê por exemplo que foi feito por uma emergencial ao valor de 497 mil ao mês e só uma coerção o vereador falou 46 mil ao ano é 46 mil reais ao mês. A gente faz aqui foi feito por 497 mil reais por mês e depois de seis meses não foi feita a licitação foi feito um novo emergencial e nesse emergencial foi dado um reajuste de 497 para 576 mil reais por mês ou seja aí uma inflação de 16% em seis meses e não é justificável eu entendo o requerimento do vereador ele quer entender por que esse valor está tão galopante por que esse valor a cada seis meses sobe. É isso que a gente quer entender e ainda é pior num contrato que até agora não teve licitação eu lembro que quando a gente estava votando aqui a gente teve muita pressão enquanto o processo estava aqui veio um monte de gente falar pra gente que era só a gente pôr em pauta era só a gente votar que no dia seguinte tinha licitação que ia acabar a emergencial isso aí já faz quase quatro meses e até agora não foi publicado o edital e eu vou mais longe se as emendas que foram feitas ao projeto tivessem sido aprovadas ainda teria desculpa de que a gente está tendo que adequar porque foi aprovada emenda mas as emendas não foram nem aprovadas o projeto chegou foi aprovado do jeito que chegou foi pra lá o projeto ficou aqui nessa casa cinco meses foi pra lá faz quatro meses não lançou o edital ou seja eles já tiveram desde que eles mandaram permite uma parte nobre por favor bem lembrando que só ficou quatro meses aqui nessa casa por conta da gente ter solicitado a documentação pra eles e eles demoraram aí 60 dias pra enviar pra enviar a documentação solicitada por isso que ficou tanto tempo aqui tá era essa a minha contribuição obrigado obrigado vereador muito bem lembrado que ficou cinco meses parado nessa casa não parado ficou cinco meses aguardando documentação da própria prefeitura e eu vou mais longe na sua colocação vereador porque foi pago só vingando 160 mil num estudo o estudo só nos foi disponibilizado na semana da votação e só por isso que foi pra pauta então assim foi pago 160 mil num projeto que não seria disponibilizado pros vereadores votar o projeto então tá tudo errado eu concordo com o requerimento meu voto é favorável meu voto não porque nesse caso eu não voto mas eu oriento permitam uma parte favorável por favor vereador liga o microfone que o esse é a CPI já tá no site da câmara já tá terminado já terminamos essa daí você entendeu e outra coisa eu acredito que essa infração acho que nem na Argentina não tá eu acho tá próximo disso vereador mas eu vou falar sobre a inflação da Argentina no meu tema livre bom eu peço o voto favorável dos colegas eu peço que quem esteja aqui agora acho que entendeu quem tá nos acompanhando aqui entendeu que pro transporte escolar em um começou alugando por 22 mil agora e pouco mais de um ano depois estão alugando mesmo ônibus por 46 mil sendo que nesse ônibus não tem transporte escolar como o Super 22 pro tarifa 0 46 só que o ônibus do tarifa 0 não tem exigência de plataforma elevatória não tem a exigência de monitor escolar então por esses motivos aí permite uma parte presidente por favor na verdade aí são duas questões o ônibus de transporte escolar ele é com com horários determinados tempos determinados diferente do tarifa 0 que ele roda o dia todo alguns repetem horários então tem essa diferença também talvez seja alguma coisa por conta disso porque tem horários determinados pro escolar e o tarifa 0 não tem horário determinado obrigado vereador agradeço e eu falo com convicção de que não é isso porque a gente paga de duas formas o transporte aqui no município um é o transporte que é o valor da locação do veículo e o outro é o quilômetro rodado então essa diferença está caindo no quilômetro rodado não no valor de locação esse valor é específico da locação não do quilômetro rodado então essa diferença que dá provavelmente está entrando no outro pagamento agradeço aos vereadores por me ouvirem peço voto favorável requerimento continue em discussão coloco novamente o requerimento coloco o requerimento em votação novamente pelo processo simbólico aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados aqueles que forem contrários que se levantem por ordem presidente e quem não quer votar nem sim nem não declara que você se abstinca então requerimento aprovado por maioria com uma abstenção do vereador Joacildo Baiano do Caitezal requerimento número 118 de 2023 solicita informações sobre o fornecimento de pedras e locação de máquinas senhor presidente requer a mesa ouvido o igreja o plenário e atendido as demais disposições regimentais que seja disponibilizado informações sobre o fornecimento de pedras e locação de máquinas solicito que seja encaminhado a esta casa legislativa em cumprimentação ao requerimento número 76 de 2023 primeiro cópia dos empenhos notas de liquidação referente a 2002 e 2023 segundo cópia dos boletins do responsável das medições de cada caminhão descarregado terceiro cópia das notas de cada caminhão terceiro cópia da quitação das notas de liquidação solicito que seja encaminhado a esta casa legislativa em cumprimentação ao requerimento número 75 de 2023 primeiro cópia dos empenhos notas de liquidação referentes aos anos 2022 e 2023 segundo segundo cópia dos boletins diários que comprovam as horas trabalhadas de cada equipamento com a devida descrição e placa do equipamento e a identificação da hora trabalhada 3 cópia das notas fiscais 4 cópia da quitação das notas de liquidação requer ainda que se encaminhe a esta casa todas as informações pertinentes ao requerimento e havendo informação que não seja de domínio público e seja devidamente identificada a fim de evitar exposição indevida justificativa faço requerimento em virtude da minha função fiscalizatória plenário vereador Roberto Rolinda Silva 25 de agosto de 2023 Vande Augusto Rodrigues vereador União Brasil em discussão requerimento Boa noite peço dispensa dos cumprimentos ficou parecendo mesmo dois requerimentos e na verdade são dois requerimentos que originaram esse terceiro algumas sessões atrás eu fiz um requerimento questionando o gasto com pedra para as estradas e o gasto com com maquinário alugado e a resposta que veio ela foi uma resposta muito simples talvez tenha sido uma falha minha que não fiz o requerimento como deveria por isso eu fiz esse outro requerimento questionando e pedindo mais informações sobre essas duas respostas que eu recebi que é o requerimento 75, 76 e 2023 e aqui para justificar esse requerimento eu vou ler algumas informações aqui alguns valores que me chamaram a atenção no ano de 2020 a prefeitura gastou com pedra falar 2019 que é um pouco mais caro 2020 teve pandemia 1 milhão e 462 2020 1 milhão e 109 2021 início da atual gestão 2 milhões e 187 valor dobrou 2021 esse valor 2022 3 milhões e 156 subiu 1 milhão em 2023 até junho metade do ano a gente já tinha gasto 2 milhões e 112 ou seja se a gente for fazer proporcional esse valor vai para 4 milhões e 200 ou seja vai subir mais 1 milhão e 100 esse ano em relação ao ano passado se a gente for pegar em relação ao último ano do último mandato subiu mais de 3 milhões vou pegar aqui isso é o valor de pedra eu vou pegar aqui locação de máquina 2020 655 mil valor gasto com locação 2019 655 mil 2020 1 milhão 720 2021 2 milhões 471 já subiu 700 mil reais 2022 3 milhões 728 já subiu 1 milhão e 300 mil reais e 2023 que é o que mais me preocupa a data da resposta do requerimento é 10 de julho até 10 de julho já tinha sido gasto 4 milhões 358 ou seja em 6 meses e 10 dias nós gastamos em relação ao ano passado 600 mil reais a mais sendo que se a gente comparar o do ano passado com 2020 é absurdo sobe 2 milhões comparando 2022 com 2020 sobe 2 milhões se a gente for pegar esse ano já subiu 700 mil reais em 6 meses 600 mil reais em 6 meses ou seja esse ano a gente vai gastar seguindo essa pegada mais do que o dobro do ano passado então é por isso que eu fiz esse requerimento porque a gente hoje não tem como controlar a gente não tem como saber quantas horas está sendo pago se efetivamente foi trabalhado onde é que jogaram pegra se jogaram pegra em área privada se jogaram pegra em estacionamento de bar se jogaram pedra em local que não deveria ter jogado então a gente está fazendo esse requerimento para a gente ter um início para a gente saber por onde a gente começa a fiscalizar isso para a gente entender por que o gasto de pedra subiu tanto e por que o gasto com locação de máquina também subiu tanto eu falei que eu vou falar no tema livre sobre a inflação argentina isso está lá vou falar sobre isso também porque a gente tem que entender o porquê que tudo está dobrando inclusive o gasto com pedra e o gasto com máquina sei que meu discurso não ficou muito prolixo porque eu falei um monte de número mas o cerne da questão é essa a gente mais do que dobrou o gasto com pegra o gasto com máquina e sinceramente eu não vejo essa diferença nas estradas muito obrigado só para concluir presidente eu estou achando que a gente vai ter que correr os trechos para fazer uma fiscalização maior porque não é possível aonde que estão jogando jogando pedra aonde que estão jogando pedra e o povo reclamando que não tem que não tem que a estrada está ruim então alguma coisa está acontecendo aí então a gente tem que pegar gastar um petróleo a mais aí e começar a correr os bairrinhos que eu conheço poucos bairros concordo é importante essa resposta de requerimento porque a gente vai ter um bom norte de por onde a gente começa a correr o que a gente começa a procurar muito obrigado requerimento continue em discussão coloco o requerimento em votação novamente pelo processo simbólico aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados aqueles que forem contrários que se levantem aqueles que quiserem se abster por favor anuncie ao microfone quero me abster requerimento aprovado por maioria conste uma abstenção do vereador Joacil do Baiano do Caetezal requerimento número 119 de 2023 solicita informações sobre os alvarás de construção desmembramento e loteamento senhor presidente requer a mesa ouvido egrégio plenário e atendido as demais disposições regimentais que seja disponibilizado informações sobre os projetos de aprovação da secretaria de obras urbanismo e habitação alvarás de construção desmembramento e loteamento primeiro existe ordem cronológica para aprovação dos projetos segundo existe a necessidade desses projetos serem transmitados por outras secretarias terceiro existem projetos parados há mais de 90 dias quantos quarto a falta de mão de obra na secretaria de obras urbanismo e habitação requer ainda que se encaminhe a esta casa todas as informações pertinentes ao requerimento e havendo informação que não seja de domínio público que seja devidamente identificada a fim de evitar exposição indevida justificativa tal requerimento se faz necessário pois diversos profissionais têm nos procurado questionando o motivo de alguns processos tramitarem por outros setores que não condizem com a necessidade do requerimento plenário do vereador Roberto Rolinda Silva 25 de agosto de 2023 vereador Vande Augusto Rodrigues União Brasil em discussão requerimento novamente coloco o requerimento em votação novamente pelo processo simbólico aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados aqueles que forem contrários que se levantem aqueles que quiserem se abster que anunciam o microfone requerimento aprovado por unanimidade requerimento número 120 2023 solicita informações sobre nomeação em concurso público senhor presidente requer à mesa ouvido ao igrejo plenário e atendido as demais disposições regimentais que seja disponibilizado informações sobre nomeações em concursos públicos a lista de classificação aprovados de mais de um concurso público em vigência para algum cargo no município qual cargo em caso de resposta afirmativa a questão anterior qual o critério para a escolha entre as listas para qual o critério para a escolha entre as listas para fins de nomeação e posse no cargo os concursos públicos de 2019 tiveram sua vigência prorrogada solicito que se encaminhe documentos comprobatórios em caso afirmativo requer ainda que se encaminhe a esta casa todas as informações pertinentes ao requerimento e havendo informação que não seja de domínio público que seja devidamente identificada a fim de evitar exposição indevida justificativa faço requerimento em virtude de minha função fiscalizatória plenário vereador Roberto Ronin da Silva 25 de agosto de 2023 vereador Vande Augusto Rodrigues União Brasil em discussão requerimento boa noite peço despesas e cumprimentos apenas para situar meus colegas da situação algumas professoras me procuraram questionando a nomeação no cargo de professora PEB 1 educação básica PEB 1 uma professora que fez o concurso número 1 de 2022 me ligou e questionou por que a prefeitura estaria contratando pelo concurso número 6 de 2019 achei estranho fui procurar no diário oficial tomei muito cuidado para eu não ver os nomes das professoras justamente para eu tentar manter o princípio da impessoalidade então eu não sei quem as professoras que foram nomeadas num concurso quem foram nomeadas no outro eu me atentei apenas as posições e apenas o número do concurso para vocês entenderem em 2019 foi feito um concurso para a contratação de professoras o concurso número 6 de 2019 em 2022 foi feito um outro concurso concurso número 1 de 2022 para a contratação do mesmo cargo qual que é o grande problema você não pode contratar de um concurso se aquele outro ainda está vigente e a prefeitura começou a contratar no ano de 2022 diversas professoras e professores pelo concurso de 2022 não sei por que esse ano a prefeitura voltou e resolveu contratar pelo outro concurso de 2019 o que é um crime você tem que contratar de um concurso são dois concursos para o mesmo cargo aberto a prefeitura não sei se é de acordo com a cara do selecionado não sei por que uma hora chama de um concurso uma hora chama de outro procurei no diário oficial se eu achava a prorrogação do concurso de 2019 eu sinceramente não encontrei por isso que eu questiono se há prorrogação e me causa muito mais estranheza se qualquer pessoa entrar agora no site da prefeitura e entrar lá na aba de concursos o único concurso que a gente não vai achar é o 6 de 2019 ele sumiu do site da prefeitura a gente não acha mais então eu tive que fazer o requerimento para entender inicialmente o requerimento ia ser só questionando qual o critério para chamar de um concurso de 2019 do concurso de 2022 que nunca vi isso até porque não pode a lei proíbe mas eu não achei os dados do concurso no site então eu precisei pedir algumas informações a mais para a gente entender o que está acontecendo por que uma hora chama da lista de um concurso por que uma hora chama da lista de outro concurso se esse concurso mais antigo foi prorrogado a gente tem que entender o que está acontecendo às vezes alguém em trocumação judicial e sei lá se for o caso manda para a gente mas a gente precisa saber o que está acontecendo por isso subindo essa tribuna para situar os novos colegas peço voto favorável ao requerimento requerimento continua em discussão coloco o requerimento em votação novamente pelo processo simbólico aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados aqueles que forem contrários se levantem aqueles que quiserem se abster não sejam o microfone requerimento aprovado por unanimidade requerimento número 121 de 2023 solicita informações sobre as verbas previdenciárias dos servidores públicos senhor presidente requer a mesa ouvido a igreja o plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja disponibilizado informações sobre as verbas previdenciárias dos servidores públicos os recolhimentos previdenciários do município estão em dia a parte vem sendo recolhida na data correta em caso de resposta negativa por qual motivo o recolhimento descantado do empregado vem sendo repassado para a seguridade social solicito que encaminhe os comprovantes de recolhimento dos meses de janeiro fevereiro março abril maio junho julho e agosto de 2023 requer ainda que se encaminhe a esta casa todas as informações pertinentes ao requerimento e havendo informação que não seja de domínio público que seja devidamente identificada a fim de evitar exposições indevidas justificativa faço requerimento em virtude da minha função fiscalizatória plenário vereador roberto rolanda silva 25 de agosto de 2023 vereador vande augusto rodrigues união brasil em discussão requerimento em votação requerimento novamente pelo processo simbólico aqueles que forem contrários que se levantem aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados aqueles que quiserem se abster anunciem ao microfone requerimento aprovado por unanimidade requerimento número 122 2023 solicita informações sobre o plano municipal de saneamento básico senhor presidente requer à mesa ouvido a igreja plenário e atendido as demais disposições regimentais que seja disponibilizado informações sobre o artigo segundo da lei 4.713 de 2021 plano municipal de saneamento básico o artigo segundo da mencionada lei traz obrigação ao município de apresentar até o final de outubro deste ano um plano municipal de saneamento básico atualizado que se adeque às disposições do marco regulatório do saneamento básico lei federal 14.026 de 2020 primeiro o município está regularizando desculpa primeiro o município está realizando os estudos para apresentar dentro do prazo este plano em que estágio está estes estudos segundo quando o município irá apresentar plano para os exíduos sólidos e drenagem urbana requer ainda que se encaminhe a esta casa todas as informações pertinentes ao requerimento e havendo informação que não seja de domínio público e seja devidamente identificada a fim de evitar exposição indevida justificativa faça o requerimento em virtude da minha função fiscalizatória plenário vereador Roberto Rolinda Silva 25 de agosto de 2023 vereador Vande Augusto Rodrigues União Brasil em discussão requerimento Camarão peço dispensa dos cumprimentos não me recordo do número da lei lei 4.702 se não me engano é o plano municipal de ensinamento básico que nós aprovamos aqui em 2021 talvez este tenha sido lei 4.713 perdão talvez este tenha sido uma das leis mais importantes aprovadas por esta legislatura que é o plano municipal de ensinamento básico que é o plano que diz que é o planejamento para a extensão de área de esgoto a população que está aqui mora em uma rua que não tem tratamento de esgoto nem tratamento de água diz para onde vai a implantação de rede de água diz como vai ficar a drenagem de água da chuva drenagem de solo e também a questão sobre a limpeza urbana e a época o plano que veio para cá era um plano horrível horrendo medonho que falava que até 2044 mais ou menos 52% do município teria água e esgoto um pouco mais da metade do município só esqueceram de uma coisa em 2020 foi aprovado o marco regulatório do saneamento básico que fala que até 2033 11 anos antes 99% das residências precisam ter água encanada e 90% das casas precisam ter seu esgoto tratado e aí depois dessa lei mesmo depois dessa lei nos chega um projeto plano municipal da prefeitura horrível que quase metade da população não ia não ia estar sendo atendida em descumprimento ao marco regulatório do saneamento básico que gera um grande problema porque os municípios que descumprem o marco regulatório correm risco de ficar sem repasses do governo federal que é o grosso do que o município recebe vem do governo federal seria um absurdo a gente ficar por um descumprimento de uma lei tão básica e pelo descumprimento de não entregar um direito tão básico que é o direito ao acesso à água o direito ao acesso ao tratado como o nome já diz é saneamento básico e a época desse projeto lembro que eu bati muito na quecla gravei vídeo os vereadores aqui bateram muito na tecla de bairros que não estavam sendo atendidos bairro grande bairro do vereador baiano aqui não ia ser atendido com água e esgoto bairro da Bateia diversos bairros ficaram de fora do plano e com a pressão da câmara ficou acordado que a gente teria um prazo de dois anos para que a prefeitura fizesse os estudos porque naquele momento a prefeitura falava para a gente que não tinha como fazer o plano que se adequasse ao marco regulatório que se adequasse à lei federal porque não tinha estudo suficiente a gente deu um prazo de dois anos e aparentemente já passou um ano e dez meses e esses estudos não começaram ou seja vai vencer o prazo de dois anos e aí vão mandar projeto para cá ou vão fingir que não viu vão igual foi com a lei das câmaras vão fingir demência e o negócio vai passar e vão contar que ninguém cobre isso na urna depois ou eles vão mandar um projeto de lei pedindo para prorrogar esse prazo alegando que eles não conseguiram cumprir o prazo por isso eu estou fazendo requerimento antes do prazo e eu quero saber o que já foi feito porque se vem com um papo depois que não deu para cumprir o prazo a gente vai saber que uma coisa não dá para cumprir o prazo outra coisa é não querer cumprir o prazo então é de extrema importância que esse requerimento seja aprovado para que a gente tenha essa resposta o quanto antes para que a gente possa passar para a população porque uma das coisas que eu mais recebo hoje pedir é pedir de água uma das coisas que a população mais me procurou hoje é para pedir rede de água porque a gente tem um problema com os poços secando com as minas secando então a gente precisa urgentemente saber essa informação de quando a gente vai poder passar para a população quando a população vai ter água então esse plano precisa vir da forma como a lei manda e também aqui no requerimento eu questiono a questão do plano de resíduos sólidos de drenagem urbana que deveria obrigatoriamente estar dentro do plano municipal de ensinamento básico em 2021 foi nos falado pelo secretário que eles optaram por fazer um plano à parte passou dois anos e esse plano à parte não chegou e mais uma vez essa câmara foi enganada pelo executivo então para que a gente não seja enganado mais uma vez nessa questão do prazo de dois anos eu estou fazendo esse requerimento peço o voto favorável uma coisa que o senhor esqueceu de falar que naquele plano de ensinamento também falava-se prometeu muito que ia ter um recurso que ia vir para o município uma forma de participação dos lucros ali da empresa que isso ia ser aplicado em tratamento de desgoto possível ou também água furvial e tudo mais e até o momento não chegou nada foi aprovado e não veio recurso nenhum sobre aquilo muito bem lembrado vereador era uma promessa de 4% do recebimento da Sabesp 4 ou 7% era algo em torno de 4 ou 7% do recebimento da Sabesp seria destinado novamente para o município para o fundo municipal de saneamento básico fundo que nós aprovamos nessa câmara também e o recurso não está chegando aqui no cofre do município a promessa era realmente para adiantar algumas obras de esgoto algumas obras recuperação de nascente tinha alguns projetos ali que infelizmente não estão sendo feitos porque esse recurso não está vindo e não sei se o dinheiro viesse se a prefeitura ia fazer do jeito que estão as coisas na prefeitura muito obrigado requerimento continuem em discussão coloco o requerimento em votação novamente pelo processo simbólico aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados aqueles que forem contrários que se levantem aqueles que quiserem se abster anuncie ao microfone requerimento aprovado por unanimidade passamos aos inscritos em tema livre o primeiro vereador é o vereador Zé Anésio e ele se absteve deste tempo então o próximo vereador é o senhor Alex Pinheiro da Silva senhor presidente novos vereadores vereadoras população presente funcionários da casa aqueles que nos acompanham pelas redes sociais meu boa noite a todos quero aqui primeiro cumprimentar em nome do Roberto Pedroso Pedro Pedroso carinhosamente queimado como Cremut cumprimentador do pessoal presente Cremut é secretário do PTB aqui em Piedade e tem nos ajudado nesse mandato fazer um grande trabalho aqui na cidade de Piedade obrigado pela presença Alberto Cremut um grande amigo nosso eu queria dizer nessa noite sobre nossa cidade de Piedade cidade de Piedade é uma cidade abençoada é uma cidade de pessoas trabalhadoras pessoas que que é o bem comum do próximo que quer ajudar que quer fazer o melhor que quer estar ajudando a cidade se prosperar né temos muito desafio no nosso município mas também temos visto que que esse povo é um povo batalhador a gente tem todo o nosso respeito que acorda cedo nossos agricultores muito cedo você vai ver se está dormindo ele está lá acordado já trabalhando para que quando nós acordamos muitas vezes aqueles que não trabalham na zona rural o alimento esteja na mesa né para que nós podamos alimentar diante disso eu queria aqui né já era já estava no meu tema de estar falando semana passada então vai estar sendo comparado o que já foi falado aqui nessa noite mas eu queria falar sobre a área financeira eu queria falar sobre a área de alcançar aquele que precisa eu queria falar com você que está na sua casa vocês que estão presentes aqui que semana passada eu como vereador da Câmara Municipal junto com nossos amigos aqui e vereadores aprovamos para você que trabalha aí na agricultura para você que mora na zona rural que precisa muito das estradas que precisa muito de estar no dia a dia vindo para a cidade levar o seu mantimento para quem não sabe se saindo da agricultura acho que o nosso vereador Mauro, Zé Anésio outros vereadores aqui que trabalham com agricultura sabe hoje 40% dos produtos hortifrutis grangeiro se perde por causa de manutenção de estrada olha só nossos agricultores podem estar perdendo aí o ganho ganhar um pouco mais valorizar o seu produto por falta de manutenção da estrada e foi aprovado aqui na Câmara o meu voto favorável porque sempre que for para aprovar projetos que vai ao seu alcance que vai estar ajudando você pai de família trabalhador agricultor nossa região é agrícola não adianta querer inventar moda nossa região é agrícola se nós não apoiar os agricultores quem a gente vai apoiar foi aprovado aqui nessa casa favorável a esse projeto e sempre seria aprovado 3 milhões e meio para fazer estrada para você que está aí precisando que não foi atendido ainda então se você quer ser atendida pode ir lá na prefeitura setor de serviços público fazer o seu pedido ou pode entrar no canal da prefeitura no Fala Cidadão 3244 8400 fazer o seu pedido para que você seja atendida e se você não for atendida você pode entrar nas nossas redes sociais qualquer vereador aqui até o meu marcar o seu nome lá e falar o que você não foi atendido porque tem que ser atendido foi aprovado o projeto para quê? para máquinas e pedra então tem que ser atendido então está aqui a minha colocação vai ajudar o agricultor ajudar o pai de família vai ajudar também aquelas pessoas que muitas vezes nossos amigos aí que trabalham com ambulância aqui em piedade não conseguem chegar na casa ali e aí tem que carregar a pessoa até a ambulância porque a ambulância não chega na casa da pessoa então foi aprovado aqui 3 milhões e meio para você ter o acesso ao seu direito de ir e vir como diz o nosso vereador José Nézio sempre aqui na Câmara queria também falar aqui já foi tema aqui mas já estava marcado eu queria só poesar o meu raciocínio e queria dizer cadê o transporte público em piedade se alguém pudesse me responder cadê o transporte público foi aprovado nessa casa já as leis está tudo certo o porquê o transporte público não está funcionando em piedade sete ônibus não funcionam em piedade a Vila Elvio tinha 16 e nós já reclamava imagina agora com sete ônibus está prejudicando o meu amigo comerciante trabalhei 20 anos no comércio e sei qual é a dificuldade nós dependemos dessas pessoas vindo do sítio para a cidade para poder gastar conosco nós ficamos esperando ali em frente à loja esperando aquele agricultor aquela pessoa que mora na zona rural a vir na loja comprar conosco e hoje o comerciante não está tendo o comerciante está esperando lá aquela pessoa vir mas não pode vir porque se vir não volta embora se volta embora não vem o que está acontecendo tinha transporte antes agora não tem mais tem intercalado pode fazer pesquisa se quiser o comerciante está triste o comércio está acabando em piedade muitas pessoas estão reclamando está acabando o comércio em piedade os feirantes estão reclamando os trabalhadores estão reclamando não tem horário para trabalhar tem gente vindo a pé ou vindo de Uber como que vai comer depois o pai de família gente foi aprovado aqui na casa então vamos aplicar vamos dar o transporte público coloca o transporte público para rodar vai ter mais renda para a cidade gente gente o comércio ganha a pessoa ganha a pessoa fica lá no bairro sem poder comprar alguma coisa a pessoa vem para a cidade compra vai embora contente ou é só eu que estou vendo isso acredito que não mais transporte é mais emprego é mais pai de família que está lá precisando trabalhar que é motorista e não está tendo emprego porque está faltando os transportes abre vaga de emprego chama essas pessoas que estão paradas com transporte público chama elas para trabalhar é mais renda na cidade o comércio local vai agradecer é mais qualidade de vida você poder pegar um transporte e poder depois ir embora não adianta ser de graça e não ter transporte tem que ter transporte para a população e quero aqui terminar minha fala dizendo uma frase do nosso vereador José Ness perdão vereador Camarão abre aspa dinheiro não aceita desaforo fecha aspa obrigado obrigado vereador próxima vereadora inscrita é a vereadora Maria Vicentina senhor presidente peço a dispensa dos protocolos das normas que regem uma sessão e neste momento vou retomar dois temas que já estavam previstos para a semana passada não houve tempo hábil para que todos os vereadores que se inscreveram pudessem falar estou aqui novamente retomando uma pauta porque eu também coloco aqui o meu posicionamento e acima de tudo é uma pauta viva é uma pauta presente que é a instalação da pedreira e eu venho aqui dizer com todas as letras não não a pedreira não a instalação sim para para a nossa agricultura sim para o desenvolvimento sustentável sim para a preservação da água sim para o nosso rio Pirapora e nesse sentido quero aqui parabenizar a Câmara Municipal na pessoa do nosso vereador presidente Vandi que já determinou para amanhã uma audiência pública essa audiência pública de extrema importância porque isso acaba indicando mais um espaço para a participação de toda a população mais um espaço de esclarecimento mais uma vez porque nunca vai ser pouco estarmos tratando desse assunto aqui este assunto é presente este assunto está na pele de todos que estão sobre a ameaça da instalação da pedreira e esta Câmara que é a Casa do Povo estará mais uma vez aberta para os esclarecimentos para estarmos trazendo as informações principalmente as informações de ordem legal porque nós tivemos aí uma vitória na semana passada onde houve uma suspensão do vamos dizer dos trâmites com relação à necessidade da apresentação de um plano de eu esqueci o termo o plano de impacto de estudo de impacto ambiental para aquela região sem dados técnicos sem achismos sem vir aqui e acabar colocando é a favor ou contra nós precisamos sim ter elementos fortes e técnicos para discussão mais uma vez então eu digo que a participação da população será fundamental para os próximos passos o outro assunto que eu quero colocar em pauta e desde já quero aqui parabenizar sim o nosso prefeito municipal através do concurso público que está para acontecer eu tenho aqui até algumas informações um concurso público que vem atender uma indicação minha e do nosso do vereador Tirso na contratação de profissionais da educação psicólogos e assistentes sociais esse concurso público ele está aberto as inscrições estão abertas é só procurar no site da prefeitura também está aberto para monitores e eu vou aqui achar exatamente a a minha não importa monitores assistentes sociais e psicólogos e as inscrições encerram agora no dia primeiro era para eu ter falado isso lá na semana passada porque essas inscrições ficaram abertas o mês todo de agosto a partir de 2 de agosto abriram-se as inscrições e elas se encerram agora no dia primeiro de setembro e tem uma prova prevista para o mês de outubro e se Deus quiser homologação até o final do ano isso significa que para o próximo ano o ano de 2024 teremos esses profissionais que irão auxiliar sobretudo dar o apoio para os nossos professores porque nós precisamos desse trabalho técnico de psicólogos e assistentes sociais que vão dar toda a fundamentação subsidiar uma ação pedagógica buscar os porquês as razões e certamente contribuir e muito e quem sabe até cursos para que possam auxiliar na identificação de problemas porque nós sabemos que criança que não consegue se alfabetizar nós temos que buscar a razão o porquê e fazer um diagnóstico e esse diagnóstico muitas vezes vem da ordem psicossocial novo essa iniciativa essa iniciativa veio através de uma lei federal de 2000 que foi publicada em final de 2020 que foi o Fundeb permitindo através do Fundeb a contratação desses profissionais nunca também porque a lei não permitia mas a partir de agora permite e nós temos que agradecer aí essa iniciativa e vamos contar com esses profissionais exclusivos para a educação nós estamos falando de mais apoio de mais instrumentos para estarmos buscando a qualidade do nosso ensino e quero aqui levar essa mensagem a todos venham participar venham fazer esse concurso precisamos de vocês a educação é a garantia de de um futuro sólido de um futuro consciente de toda a nossa população agradeço eu tenho mais algum tempo mas eu vou encerrar esta minha parte e obrigada presidente eu que agradeço vereadora próximo vereador inscrito é o vereador Caio Cesar Martori senhor presidente peço dispensa das formalidades regimentais pois já fiz o uso da palavra no dia de hoje e vou direto à discussão do tema livre eu também estava escrito desde a semana passada e viria a trazer aqui a questão da pedreira também infelizmente não pude usar na semana passada mas de qualquer forma infelizmente também tive que usar a explicação pessoal para reafirmar o óbvio que eu sempre coloquei desde sempre em todas as manifestações públicas privadas e em atitudes mais do que em palavras em atitudes que eu sou completamente contra a instalação da pedreira aqui em Piedade reafirmei naquela oportunidade reafirmo que sempre fui sou e sempre serei contra a instalação e na semana passada eu fui surpreendido pelas declarações aqui nessa casa então hoje para a gente detalhar e também pela repercussão que teve durante a semana com compartilhamentos de vídeos em redes sociais em aplicativos de mensagens do que aconteceu aqui e somando com outras informações que a gente tem visto aí a gente consegue visualizar o que está acontecendo então hoje agora há pouco o PSDB a partir do qual eu pertenço emitiu uma nota oficial porque foi citado também aqui quero agradecer a presença do presidente o Emerson e vou ler a nota na íntegra porque eu acredito que é muito importante que a gente dê publicidade as questões principalmente porque eu sou o líder da bancada também então eu vou ler a nota oficial para que todos tenham ciência nota oficial do PSDB sobre a pedreira em piedade o PSDB através do seu diretório municipal regularmente constituído vem a público se manifestar a respeito dos fatos envolvendo a possibilidade de instalação de uma mineradora em piedade e as declarações de políticos em que houve citação do partido o PSDB de piedade é contra a instalação da mineradora no bairro do Piraporinha por todos os prejuízos ambientais, sociais e econômicos que a atividade pode provocar na região somos do partido da social e democracia brasileira partido que preza pela democracia e pluralidade somos um partido que sempre respeitou seus filiados e nunca impôs nenhum tipo de cabreço aos seus quadros cada filiado sempre foi livre para se posicionar da melhor maneira sobre qualquer assunto sempre exigindo respeito às instituições à democracia e ao estatuto do partido o PSDB de piedade foi fundado em 1989 e já governou o município por quatro oportunidades sendo que por diversas vezes teve a maior bancada do legislativo exatamente como é na atual legislatura em que somos aqui eu vereador Nelson e vereadora Chuca entretanto essa força de representação nunca foi motivo para direcionar o voto e a manifestação dos seus filiados o PSDB de piedade nunca exigiu que seus parlamentares se omitissem investigações e fiscalização do executivo principal função do legislativo mesmo quando era a maior bancada e mesmo quando o prefeito era do PSDB o prefeito o diretório nunca exigiu que seus filiados deixassem de fazer o seu trabalho como vereadores que é fiscalizar o executivo isso nunca aconteceu me lembro bem posso citar quando eu fui assessor jurídico da prefeita Maria Vicentina como ela foi republicana em conduzir o mandato dela sem nunca exigir dos vereadores que tinham mandato naquela oportunidade que era do mesmo partido que ela nunca exigiu que eles votassem contra os princípios dele muito pelo contrário ela sempre incentivou a democracia sempre incentivou a independência dos mandatários e assim também foi com o ex-prefeito José Tadeu de Rizende foram os dois filiados do PSDB que tiveram mandato pelo PSDB como prefeitos aqui em Piedade falando em prefeito ex-prefeito José Tadeu de Rizende quadro histórico do partido foi prefeito em quatro mandatos sendo três deles filiados ao PSDB primeiro ele era do PFL Tadeu prestou relevante serviço e sempre teve suas contas aprovadas deixando um legado de desenvolvimento e realizações entretanto cabe lembrar que desde 2022 o ex-prefeito não é mais filiado ao PSDB aqui cabe reforçar duas coisas primeiro respeito à manifestação caso ainda ele fosse filiado e segundo a não vinculação da sua opinião à do partido a opinião dele não reflete a opinião do diretório municipal nem dos filiados e qualquer tentativa de vincular a opinião dele ao diretório seus filiados e parlamentares com mandato é uma tentativa nefasta de obter ganhos eleitorais tentando denegrir a imagem com finalidade eleitoreira assim como o diretório é contra a instalação da pedreira seus três parlamentares os vereadores Caio Martori Nelson Prestes Camarão e Nilza Maria Chuca também são contra a instalação da pedreira e já se manifestaram publicamente diversas vezes o diretório municipal do PSDB sempre vai trabalhar pelo desenvolvimento sustentável do município de Piedade respeitando os filiados a população e a responsabilidade com as finanças do município para sempre garantir o bem-estar social do povo de Piedade Piedade 26 de agosto de 2023 assina Emerson José Pinto presidente do diretório municipal do PSDB então como eu disse eu me manifestei semana passada que eu discordo desse prefeito Tadeu mas é a opinião dele sem vinculação às nossas opiniões como ficou claro aqui na nota que o partido emitiu e que a gente já se manifestou como sempre afirmo os meus posicionamentos aqui são técnicos pautados na ética no respeito com a população e com os colegas de câmara eu até falei que na semana passada que ninguém me liga para determinar como eu voto aqui mas isso está ultrapassado hoje em dia pelo whatsapp mas também ninguém manda mensagem para mim no whatsapp para dizer como eu vou votar as minhas posições aqui são sempre independentes baseadas no meu conhecimento técnico e ouvindo a população é claro que o posicionamento desse prefeito me entristece por ser contra o que eu penso mas é uma oposição dele mas me entristece mais ainda o posicionamento que foi externado aqui nessa casa na semana passada porque eu perdi as contas de quantas vezes eu subia aqui nessa tribuna para defender o nosso trabalho o trabalho de todos os vereadores aqui porque a população uma parte dela já não vê com bons olhos o nosso trabalho então eu sempre estive aqui defendendo o nosso trabalho defendendo o trabalho de cada parlamentar aqui e me entristece a tentativa de vinculação da opinião do ex-prefeito Tadeu com as nossas aqui para causar prejuízo à nossa imagem porque isso que foi isso que se sucedeu me entristece ouvir a citação do nobre do nome do nobre vereador José Anésio agricultor morador do Piraporinha que tanto batalhou pela agricultura seja como comissionado seja como vereador sempre se manifestou contra morador de lá a simples citação do nome dele foi no mínimo deselegante e desnecessária assim como a citação ao nobre ao nome do vereador Mauro por comissionados e aí a gente vê toda essa questão hoje de novo parece que tem comissionado falando espalhando boatos e mentiras de que tem vereador que é a favor então tudo leva a crer que parece que é um negócio orquestrado comissionados contratados da prefeitura que ocupam cargos em comissão falando mentiras inclusive acusando o que é mais covarde acusar os dois vereadores que moram lá na região isso é de uma covardia que não tem tamanho eles moram lá eles têm que defender e defendem o lugar que eles moram eles são agricultores os dois é muito covarde isso é covarde a gente ter manifestação contra os membros do PSDB camarão chuca que sempre se posicionaram contrários à instalação da pedreira a chuca coitada me ligou dizendo que ela estava escrevendo um texto para vir hoje aqui falar infelizmente por questões de saúde ela não pôde vir então é nefasto é nefasto que isso tenha acontecido e eu fico muito chateado porque eu vou continuar defendendo o trabalho do legislativo a independência vou continuar defendendo o trabalho do vereador José Nézio não admito que fale dele do vereador Mauro isso a luta contra a pedreira não pode ser usado de forma eleitoreira nós temos que usar de forma técnica para impedir que isso aconteça não é ético tratar dessa maneira esse tipo de situação só pedir para você tentar o tempo perfeito eu vou encerrar eu lutei tanto para que a gente tivesse sempre ampliado o nosso espaço aqui de tema livre e vou continuar não me arrependo mas eu fico muito triste de que a gente tem esse tipo de manifestação como a gente teve na semana passada boa noite a todos e muito obrigado agradeço vereador próximo vereador inscrito é o senhor Adilson Castanho excelentíssimo presidente peço dispensa das formalidades assim como os nobres pares que me antecederam também estava escrito desde a sessão passada até anotei novamente aqui alguns assuntos para a gente poder tratar nesta noite quero aqui comemorar né e falar da minha felicidade do início da escola ali no bairro dos Garcias feliz porque naquela escola nessa atual escola fui aluno o prefeito o prefeito Geraldinho também foi aluno estudamos naquela escola dos Garcias e hoje a gente vê uma obra de mais de 3 milhões e meio de reais sendo iniciada é uma felicidade muito grande para mim né para os meus familiares que eu tenho uma boa parte da minha família que mora lá e poder recordar não com nenhum tipo de ressentimentos mas falando aqui para os mais jovens que me ouçam no passado não tinha as facilidades que tem hoje para ir para as escolas né tratamos tratamos de tantos assuntos aqui deles né do transporte escolar e tudo mais mas eu minhas irmãs meus amigos meus familiares a gente caminhava seis quilômetros para vir até a escola e seis quilômetros para voltar e a minha mãe ela sempre preocupada com a gente nos dias de chuva tempestade ela vinha nos encontrar e hoje eu fui até o local da escola e pude lembrar de tudo isso uma chuva de granizo muito forte que deu e a minha mãe coitadinha ela veio para nos acudir com dois guarda-chuvas foram insuficientes e nós ficamos embaixo de uma árvore nunca esqueci desse episódio mas hoje para mim é um dia de muita felicidade muita alegria poder contribuir com aquele local assim como todos os bairros do nosso município precisa mas ali eu vivi isso ali por quatro anos eu vinha a pé e na maioria das vezes ajudava a carregar o material escolar da professora dona Aure ela também fazia esse mesmo trajeto com a gente caminhando às vezes para voltar ela pegava carona com o seu Eduardinho da Light ele tinha um fusquinho ele voltava da cidade mais ou menos nesse horário da tarde e às vezes ele dava carona para a professora dona Aure então eu acho que eu acho não eu tenho certeza que vale a pena vale a pena as noites de sono que a gente perde as tristezas que a gente passa como falou aqui nobre vereador Caio as discussões dessa casa enfim tudo nessa casa vale a pena a gente não consegue vou dizer para vocês a gente não consegue realizar 10% dos nossos planos mas nós somos em 13 se cada um conseguir aí realizar um pouquinho 100% da população vai estar atendida e é nisso que eu confio aqui não tem ninguém melhor do que o outro todos aqui foram legitimamente eleitos cada um com seu conhecimento com a sua vivência com seu grau de escolaridade mas todos nós aqui representamos uma porção do nosso povo piedadense e isso é motivo de grande alegria em poder estar aqui cumprindo o meu quarto mandato e já se passaram mais de 26 anos que eu estou na vida pública né aprendendo um pouquinho todos os dias e a gente não sabe quase nada também tenho a comemorar aquela fase do asfalto iniciada ali no bairro dos Moreiras já teve outras está tendo essa e se Deus quiser a gente vai conseguir em breve sanar todos os problemas que todas as ruas ali necessitam né é um loteamento que ele cresceu de uma forma muito rápida sem infraestrutura e hoje padece sofre o povo que ali mora principalmente com a questão das ruas né nessas épocas de chuva é muito tombado o terreno enfim todos sabem mas também foi iniciado ali as máquinas estão ali trabalhando e em breve se Deus quiser o asfalto vai estar concluído é uma luta já de bastante tempo inúmeras excitações foram feitas deu deserto algumas a empresa que ganhou desistiu enfim mas está ali está iniciado as obras permite uma parte nobre pois não só só para questionar é aquela emenda antiga que era do deputado que o é ainda é ainda do deputado herculano daquela época que bom que vai sair parabéns aí nobre que acho que era do seu outro mandato né na verdade eu estava como assessor dele em Brasília nessa época perfeito perfeito ainda bem que está acontecendo porque os moradores estão esperando há muito tempo obrigado pela parte nobre e também foi falado aqui eu acho muito oportuno né por isso que eu digo que é importante nós aprovamos aqui um requerimento onde questiona os gastos com máquinas e pedra e nós tivemos a fala aqui do nobre vereador Alex né que está aí também além do tempo que trabalhou na prefeitura já está no seu segundo mandato de vereador conhece o município conhece a necessidade da população né e foi falado aqui a respeito da conservação das estradas a única coisa me perdoe nobre vereador é que o senhor disse aqui que 40% da produção agrícola se perde por falta das estradas eu espero que esse não seja o número porque a gente está falando de quase a metade da produção e aí a conta realmente não fecha eu acho que existe algumas coisas que pode ser que venha perder por falta de estradas pode ser mas 40% é um número muito grande né acho que quem trabalha na agricultura sabe o que eu estou falando porque eu também trabalhei na roça e a gente sabe antigamente as situações eram muito mais difíceis hoje tem a questão dos tratores tratores muito mais fortes equipamentos que ajudam no escoamento agrícola né e eu espero que não seja esse número porque realmente é algo muito preocupante e também foi dito aqui né a respeito dos 3 milhões e meio que foi aprovado né por essa casa e realmente né foi aprovado mesmo né a nossa comissão fez algum questionamento mas o mais rápido possível foi discutido e foi resolvido porque a gente sabe da necessidade da população né e existe algumas formas né existe alguns modelos né não é nem forma alguns modelos de administração cada um adota uma forma essa atual administração eu vejo que ela vem investindo muito na questão da conservação das estradas porque o acompanho não é de hoje né o acompanho não é de hoje a gente sabe que existe um gasto as coisas aumentaram o combustível e tudo mais não estou dizendo que está 100% certo não é isso tanto é que a hora que chegar a resposta do requerimento a gente vai analisar junto né o requerimento as respostas também são públicas e todos os vereadores têm acesso mas eu digo e percebo que o prefeito é constante nessa questão de conservação das estradas pode ser que não atenda na hora que a pessoa quer isso eu falo por mim tem pedidos meus de 90 dias sendo atendido hoje tem alguns que ainda não foram né mas na medida do possível a gente vê que ele está aí diariamente tentando resolver os problemas do município e isso já falei nessa tribuna e volto a dizer é o grande gargalo de qualquer administração conservação das nossas estradas de chão é um grande gargalo e ouso a dizer novamente a maior dificuldade para uma reeleição em piedade trata-se da questão das estradas rurais esse é o meu ponto de vista esta é a minha análise prefeito nenhum consegue agradar o município como um todo tive o prazer de ser candidato a vice com a atual vereadora nossa ex-prefeita Maria Vicentina andamos o município inteiro a gente ouve da população tal momento ficou difícil e estrada de chão está seco demais fica aquelas lombadas costela que chamam dão um monte de nome chove vira lama né prefeitura vai lá na maioria das vezes abre uma sangra a pessoa não fica contente porque invade a propriedade dela vai lá e fecha a noite dá um jeito então é muito difícil a solução para as nossas estradas de chão temos aí quase 4 mil quilômetros fala 3 mil e 500 4 mil quilômetros de estrada de chão e o município não tem condições de alcançar e eu queria fazer um comparativo que eu acho que meu tempo sanou não sei como que está ali não estou conseguindo entender só para concluir queria fazer um comparativo caro para mim é o que foi gasto em 6 quilômetros na estrada do Piraporão esse eu vou investigar 750 mil reais 700 e poucos mil reais para fazer 6 quilômetros de estrada isso realmente é dinheiro jogado fora obrigado eu que agradeço vereador próximo vereador inscrito em tema livre seria a vereadora Nilza porém ela não está presente e o próximo após ela sou eu presidente peço dispensa dos cumprimentos vou como de costume vou tratar de diversos assuntos vou iniciar pelo mais recente na quinta-feira seu jornal do município foi publicado decreto 9.280 que é para a contenção das despesas do município e aqui eu quero dizer duas coisas sobre esse tema primeira me causa estranheza porque na semana passada esse projeto de lei que a gente aprovou de suplementação de 3 milhões e meio a gente não estava anulando nenhuma dotação orçamentária nós estávamos tirando 3 milhões e meio de superávit do município então de alguma forma eu fui preocupado esse superávit realmente existe porque se não me engano foi anunciado que no ano passado houve um superávit de 18 milhões e ele não foi usado e aí a gente já está fazendo contenção de despesa sendo que o superávit não foi nem utilizado então algo está estranho nessa questão a gente precisa sentar e avaliar melhor e a segunda coisa que eu gostaria de falar sobre esse tema é que das duas de duas colocações uma pelo menos eu acertei se não as duas quando fui fazer esse orçamento eu lembro que eu questionava esse orçamento estava super dimensionado pelo menos ao meu ver eu achava que não tinha como a gente chegar naquele valor diversas vezes eu apontei e falei viu vai dar errado foi dito que seria feito que chegaria ou eu acertei isso ou eu acertei quando eu estou dizendo desde o início do ano que a prefeitura está gastando mais do que deveria ou eu acertei que a gente não chegou no valor ou eu acertei que a gente está gastando mais do que deveria ou eu acertei as duas que é o pior cenário ainda então infelizmente pelo menos uma dessas duas eu acertei por isso o município está tendo que fazer uma contenção de despesas agora vamos torcer para que isso não se agrave ainda mais segundo ponto que eu gostaria de tratar é sobre um princípio que a gente aprende na faculdade de direito que é o princípio da cortesia o servidor público tem por obrigação de ser educado e cortês com o público nós recebemos dinheiro de imposto o meu salário o salário de todo mundo que está aqui é pago com dinheiro do pagador de imposto não existe dinheiro público existe dinheiro do pagador de imposto e eu venho recebendo reclamações reiteradas do postinho de saúde de alguns servidores que estão lá já passei essas informações à frente e diversas pessoas me procuraram não foi uma não foi duas não foi três não foi essa semana não foi semana passada em diversos períodos de tempos diversas pessoas reclamando da falta de educação de algumas pessoas naquele postinho existem pessoas sensacionais naquele postinho eu conheço muita gente lá que merece estar onde está que é muito bom o secretário de saúde é um dos secretários que eu mais admiro hoje e por isso justamente por isso que eu estou falando isso para alertá-lo porque muita gente está me reclamando da falta de educação da falta de empatia da falta de bom senso de alguns servidores naquele postinho recentemente uma professora inclusive chegou a me relatar que um senhor de idade com um andador foi impedido de sentar lá porque segundo a moça a fila era ali e não lá onde tinham as cadeiras um senhor de idade no andador não pôde entrar e ficar sentado aguardando ser chamado porque a fila era em outro lugar esses dias o pessoal me reclamou aqui eu fui visitar os scotianos o pessoal ali dos scotianos reclamou que estava sol estava chuva estava tudo eles estavam no tempo estava não faça sol faça chuva eles tem que ficar no tempo muitas das vezes está um sol muito forte ou está uma garoa fina aquela garoa que incomoda e as pessoas não deixam sentar não deixam entrar eles organizam a fila num lugar e ali pronto na maior das faltas de bom senso possível eu disse que ia falar sobre a inflação e aqui eu faço questão de cumprimentar nossos irmãos argentinos porque assim como eles a prefeitura está vivendo a mesma inflação aparentemente eu vou dar alguns números aqui em seis meses eu falei do tarifa zero em seis meses aumentou 16, 17% o valor da locação do ônibus o valor da merenda de um ano para o outro aumentou 50% enquanto que as merendeiras salvo engano receberam 7% de aumento a prefeitura aumentou para a empresa 50% o transporte de alunos como foi falado aqui aumentou de 22 para 31 mil reais o valor do do contrato pedra a gente teve um aumento de 2020 para cá em dois anos e meio aí de 280% o gasto máquina 440% o gasto aí é algo que o vereador falou que às vezes está gastando mais porque está investindo mais mas a gente está gastando 440% a mais eu não estou vendo 440 440 não 404% a mais e eu não estou vendo 404% as estradas melhores então está gastando mal eu concordo com o vereador que foi feito no Piraporão é um crime que inclusive já foi denunciado está sendo investigado e realmente deve ser investigado mas a gente tem que investigar o que está acontecendo nessa prefeitura porque eu recebo reiteradas denúncias da prefeitura está colocando pedra em local privado está colocando pedra em local que vai ter evento evento privado diga-se de passagem é aquele problema aí a pessoa nunca quer ser indispor a pessoa nunca quer tirar foto então a gente acaba ficando sem subsídio para levar essas denúncias à frente mas são reiteradas as denúncias que chegam aqui na câmara eu creio que não seja só para mim porque eu já conversei com outros vereadores e outros vereadores relataram a mesma coisa que eu também quero parabenizar os ganhadores do IPTU premiado principalmente o maior ganhador de todos que é a empresa que está fazendo sorteio porque a prefeitura vai sortear 100 mil em prêmios e está pagando mais que 400 mil para a empresa fazer o sorteio então eu acho que ninguém ganhou mais dinheiro no IPTU premiado do que a empresa que está fazendo sorteio o que não faz nenhum sentido para mim é a gente gastar 400 mil reais mais que 400 mil reais se não me engano eu não lembro se é 460 ou 360 mas não faz nenhum sentido a gente gastar esse dinheiro para sortear 100 mil reais não faz nenhum sentido mas as coisas como estão está acontecendo voltando ao assunto da inflação esqueci de uma coisa a inflação aqui em Pedade está ficando tão caro até para compras suspeitas como o kit robótica aquele kit robótica que saiu no Fantástico do Arthur Lira de uma galerinha lá perdão mencionar o Arthur Lira aqui pelo amor de Deus STF mas aquele kit robótica que aconteceu em um monte de lugar que saiu no Fantástico aqui em Sorocaba Pedade conseguiu pagar mais caro que Sorocaba o kit robótica e aí a gente vai ver a licitação as mesmas empresas que participaram de Sorocaba participaram aqui tem empresa lá com laudo da Polícia Federal que é a empresa Fantasma essa empresa que tem laudo da Polícia Federal que é a empresa Fantasma ganhou uma licitação de quase meio milhão de reais aqui em Pedade para comprar DVD em 2022 a prefeitura comprou DVD e CD e livrinhos lá uns kits para mandar para as escolas pagou ali quase 500 mil é exagero meu 409 mil reais eu vou ser sincero que eu preciso ser justo 409 mil reais em CD DVD é um kit que salvo engano custa ali entre quase no máximo 30 reais a prefeitura chegou a pagar 428 reais e a empresa que ganhou tem um laudo da Polícia Federal falando que é uma empresa Fantasma então precisa também ser explicado mas você vê como a inflação em Pedade está pegando e pegando firme só fazer um parênteses ao que a vereadora Maria Vicentina que falou ela falou que é uma indicação dela do Tirso eu também venho pedindo desde o orçamento de 2021 a questão dos psicólogos do assistente social inclusive eu acho que eu pedi porque eu lembro que o dia que foi lida a sua indicação a senhora subiu no tema livre e eu fiz uma parte para dizer que eu já estava cobrando isso há bastante tempo talvez eu tenha sido o primeiro vereador aqui nessa câmara que cobrou essa questão porque em 2020 o Fundeb o novo Fundeb autorizou o uso de dinheiro do Fundeb para psicólogos e assistentes sociais nas escolas e também outras categorias de profissionais para atender as crianças especiais como o teófono etc queria pedir aqui fazer um apelo aproveitar que tem população aqui nós estamos fazendo algumas consultas no site da câmara para que a gente faça indicações de algumas informações de algumas demandas dos munícipes para a prefeitura para a loa a gente quer ouvir vocês a população passar a opinião é muito importante então eu peço encarecidamente para quem está aqui para quem vai ver esse vídeo depois que entre no site da câmara e veja lá que está aberto a consulta pública para você avaliar alguns prédios públicos para você avaliar algumas políticas públicas e para que você deixe uma sugestão de como o orçamento do município deve ser usado aí nas várias pastas do município Samu alguns motoristas de ambulância me procuraram até do Samu para questionar por que foi feita a troca do local onde o Samu estava o local anterior segundo alguns era mais tranquilo eles tinham tempo o Samu isso aí não é a forma como eu vou falar talvez cause um certo preconceito mas é da função o cara do Samu ele tem que estar o tempo todo descansado então enquanto ele não está atendendo ele tem que ter o lugar para repouso dele e ali onde foi colocada agora as ambulâncias do Samu eles não tem esse tempo para repouso porque enquanto eles não estão ali geralmente está chegando pessoa tem como é central de ambulâncias está chegando pessoa ali com ambulância está barulho eles não conseguem naquele tempo que eles deveriam estar repousando porque eles têm uma função muito que demanda muito muita eles têm que estar com as capacidades mentais eu não consigo pensar outra forma de dizer isso as capacidades mentais muito afiadas naquele momento eles não conseguem fazer esse repouso inclusive por ser um local fechado muitos estão me reclamando que passaram a ter problemas respiratórios porque as vans os carros as ambulâncias são ligadas ali dentro não tem uma única janela para que toda aquela fumaça saia tem só a porta da rua que joga toda a fumaça para o fundo isso está gerando alergia diversas problemas respiratórios isso vem gerando diversos problemas respiratórios ali nos motoristas de ambulância e nos motoristas do SAMU então eu peço que você quer queira de educação que faça essa revisão dessa alteração muito obrigado próximo vereador inscrito é o vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco boa noite presidente mesa constituída nobres vereadores população que nos acompanha população que vai estar assistindo mais mais para frente e nossos colaboradores hoje também assim como o vereador Tício falou é um dia de alegria para mim para os moradores do bairro da Liberdade eu gostaria de falar sobre a instalação de água lá no bairro da Liberdade ali exatamente na estrada municipal Lourenço Pires Jesus inclusive a estrada que eu apresentei o projeto de lei aqui para homenagear o senhor Lourenço foi aprovado por todos os vereadores deixo de agradecer sempre agora a estrada tem nome mas é conhecido ali ainda por ser ao lado do restaurante Piscim peguei algumas informações aqui na prefeitura para a gente estar passando os moradores serão mais de aliás serão mais de 2.800 metros de tubulação que levará água e dignidade a mais de 50 famílias que ali residem o prefeito Joraldinho tem sido o prefeito que mais tem levado água para os bairros principalmente os bairros mais longe tem dois exemplos aí que é o Vigarruça e Tenório mas entre outros bairros eu estive junto aí na correria com o prefeito com a Sabesp no bairro Boa Vista no bairro do Rosário no bairro do Castanho e agora na Liberdade a gente acompanha os moradores como os nobres vereadores acompanham e essa coisa da falta d'água é um sofrimento danado lá no bairro da Liberdade os moradores sempre me falaram que lá é atendido com o caminhão-pipa da prefeitura mas as pessoas tem que comprar a caixa de 5.000 litros e para que essa caixa dure 10 ou 15 dias eles tem que praticamente reutilizar de uma maneira quase que impossível eles usam água para tudo além da água da chuva que eles têm lá alguns têm como chamar como chamar aquele depósito cisterna isso obrigado vereadores cisternas para poder acumular água da chuva para poder fazer os serviços mais simples aí mas hoje até recebi mensagem de alguns moradores eles não estavam muito acreditando aí chegou a placa lá dizendo que em breve teria água aí a confiança já aumentou um pouco aí mas na sexta-feira a máquina chegou lá até o vereador Tatu estava junto comigo estava de cameraman no dia ajudando lá auxiliando aí já foi aumentando um pouco mais a esperança mas hoje graças a Deus começou o trabalho tem até uma máquina diferenciada lá né que é da empresa que foi contratada para poder levar a água junto com a água a dignidade porque você ficar sem luz elétrica até você consegue levar por um bom tempo mas agora ficar sem água você não consegue viver a dificuldade deles lá é em relação ao poço tem poço lá que dá 24 metros ou até mais mas não dá água não dá água de jeito nenhum então não adianta já tentaram afundar um pouco mais os poços não resolveu nada estão muito felizes muito contentes mesmo a gente fica feliz também porque é muito trabalho vereadores sabem que há muita correria né conversa com o Sabesp conversa com a prefeitura e eu faço questão de agradecer mais uma vez o prefeito Geraldinho como eu falei para ele hoje cedo e tenho falado colocar como uma das prioridades do governo levar água para as pessoas isso é muito honroso porque as dificuldades são complicadas eu já cheguei a falar acredito nessa tribuna que há alguns anos atrás eu e minha família tivemos uma dificuldade danada com água também e aquelas aquelas bicas Zé Nézio vereador Zé Nézio aquelas nascentes tinha algumas algumas delas um pouco distante mas não tanto talvez acho que uns dois quilômetros elas ajudaram bastante a gente poder manter a nossa casa com água então a gente já sentiu isso na pele e sabe da dificuldade que é e vamos estar trabalhando o que a gente puder para poder estar atendendo as pessoas claro conforme o prefeito vai atendendo junto com a Sabesp vão aparecendo mais bairros porque é difícil uma das maiores dificuldades aqui em Piedade é a falta de água então a gente tem que estar trabalhando firme nisso para que possa atender a população acho que seria isso aí obrigado presidente eu que agradeço vereador o próximo vereador é o vereador Joacildo consulto se quer ficar para a próxima sessão ou se quer iniciar hoje quer ficar para a próxima é que aí falta um minuto bom dessa forma está encerrado o expediente consulta os nobres colegas querem fazer intervalo o regimento fala que se alguém solicitar a gente tem que então faremos intervalo de 10 minutos voltamos às 21h10 ok e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto